Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis favoritos Link na descrição Salve salve pessoal, vamos esperar focar Uou, salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E vamos falar sobre as novidades da editora JBC Enfim, temos novidades em relação ao mangá Death Note Bom pessoal, demorou, mas enfim, a editora JBC soltou algumas novidades em relação ao mangá Death Note Galera, o que aconteceu? Alguns dias atrás, alguns meses atrás, ou semanas atrás, não sei muito bem A Record fez uma matéria bem sensacionalista, falando mal desse mangá Que era uma péssima experiência, ou pelo menos uma péssima influência para os jovens e até mesmo para as crianças Por conta de um caderno da morte, onde as pessoas poderiam colocar o nome Algumas crianças estavam colocando o nome dos pais nesse caderno Galera, é tudo ficção né? Mas saiu na Record e gerou um certo burburio na internet Esse mangá voltou à tona e a editora JBC prontamente anunciou o retorno desse mangá Essa edição foi publicada aqui no Brasil em 12 edições com papel jornal Lá no passado eu tinha essas edições, depois eu vendi e comprei a nova edição, ou pelo menos a edição mais recente Black Edition, no formato 2 em 1 E traz um papel look screen Infelizmente esse papel meio que está fora do mercado Esse período que nós estamos vivendo de falta de insumos A editora JBC vai trazer novamente esse mangá, porém com papel diferente O papel anunciado galera, é o papel pollen bold 70 gramas O mesmo utilizado no mangá Haikyuu Bom, não tem muita diferença em relação ao papel look screen Como vocês podem ver, tem praticamente a mesma tonalidade Eu acredito que o papel pollen bold 70 gramas Ele puxa um pouco mais para um tom amarelado Mas pode ser apenas impressão mesmo São detalhes assim que eu acho que não muda muito em relação a isso né galera E esse papel, ela tem uma transparência um pouco maior Mas também é algo bem pessoal assim Pode te incomodar, como pode não te incomodar Mas a leitura eu acho que não atrapalha né Bom, o mangá vai custar 49,90 Um preço ok, devido aos reajustes atuais O mesmo preço de Haikyuu, Haikyuu tem o mesmo valor O bacana é que Death Note tem algumas páginas coloridas no início Tem algumas páginas coloridas aqui no início Então é um mangázinho bem legal, tem uma qualidade ok Espero que a JBC possa fazer um bom trabalho com esse título O mangá está previsto para ser lançado em janeiro do ano que vem Primeiro semestre de 2022 Então aguardem pessoal que teremos Death Note no mercado novamente Bom, durante a live, a última live da editora JBC Que foi bem curtinha, durou cerca de 16 minutos mais ou menos Ela falou sobre Death Note e também galera Anunciou o seu novo selo Não sei se já tinha anunciado antes O selo Start voltado para quadrinhos nacionais Que legal, a gente sempre pega no pé das editoras que não investem Por exemplo, num quadro nacional A JBC está dando um pontapé bem interessante aí E o primeiro lançamento será Breakout Um quadrinho lógico nacional O primeiro volume, se eu não me engano, terá 128 páginas O segundo, 152 páginas mais ou menos E custará 39,90 Eu achei muito boa a proposta da editora JBC A proposta do quadrinho também E talvez eu compre o primeiro volume para poder dar uma oportunidade ao título E também poder propagar o quadrinho nacional Que anda meio parado, né? Temos muitas publicações de quadrinhos estrangeiros aqui no Brasil E o quadrinho nacional, pouca coisa Bom, está para chegar uma chuva de lançamentos Os quadrinhos que já estão em andamento, né? Como o Haikyuu, o volume 2 O volume 3 também já está para aprovação no Japão A capa, né? Cavaleiros do Zodíaco, o Kanzeban, o volume 22 Vai ser publicado por aqui O último volume vai fechar o Kanzeban Eu tenho aqui algumas edições Eu não dei continuidade a essa série Mesmo porque eu tenho a coleção antiga da editora Conrad E pelo preço eu acabei deixando um pouco de lado Porque não é o foco da minha coleção Colecionar títulos que eu já tenho ainda mais pelos preços, né? Então eu estou dando oportunidades para outros títulos Mas esse título aqui é muito lindo A qualidade é muito linda Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo Falando sobre as novidades da editora JBC Curte, compartilhe, se inscreva Não deixe de comentar o seu comentário A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal Até os próximos vídeos, um abraço Fui!